Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós teremos aqui para um bate-papo o professor economista Delfim Neto. Acompanhe com a gente! Delfim, obrigado por aceitar esse nosso convite para bater esse papo sobre economia. Queria gentilmente agradecer por nos atender aqui hoje. Um exemplo de vitalidade e ainda uma cabeça pensante da economia do Brasil. Espero que seja, mas de qualquer jeito muito. O agradecido sou eu. Professor, a primeira pergunta, vamos olhar um pouquinho para o quadro recente das finanças públicas no Brasil. Se a gente olhar para a dívida bruta do governo federal já passando aí da casa dos 70%, se a gente olha tendo déficit primário já numa proporção elevada em relação ao PIB. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, qual é o limite do crescimento do Brasil considerando a deterioração das contas públicas sem a reforma da Previdência? Na verdade, eu acho que sem a reforma da Previdência, o crescimento do Brasil vai estar comprometido. A mãe e o pai de todos os equilíbrios é o equilíbrio fiscal. Nós estamos num desequilíbrio fiscal muito forte. Estamos hoje com a relação dívida-PIB bruta 76%, 77%. Temos um déficit nominal enorme, 6%, 5%, um déficit primário hoje caminhando para uns 2%. De forma que você tem todas as condições para produzir um desequilíbrio no longo prazo. Porque as despesas com a Previdência, que já são altíssimas, serão cada dia maior. O Brasil é um país com um rápido envelhecimento. Na verdade, nós fizemos em 20 anos um envelhecimento parecido com o que a França fez num século. Isso, a demografia, é mortal. Aqui não há o que fazer. Nós precisamos dessa reforma. Essa reforma tem dificuldades. Acredito que o governo está propondo uma reforma razoável. Não é, digamos, a que deveria ser feita. Mas a que deveria ser feita tem restrições políticas. De forma que a minha esperança é de que realmente a gente aprove uma reforma da Previdência. Será, talvez, um pouco inferior à que seria necessária. Mas, de qualquer forma, vai dar a perspectiva de uma estabilização da relação dívida-PIB num prazo de 10 anos, 5 anos. Com isso, você tem as condições iniciais para voltar a crescer. Crescer depende, basicamente, de duas coisas. Do investimento e das exportações. Nas exportações, hoje, nós estamos muito concentrados na agricultura e o mundo não está dando sinais de que vai crescer muito depressa. E o investimento, você não tem, com essa perspectiva de desequilíbrio fiscal, ninguém se dispõe a investir. E o governo não tem nenhuma condição de investir. De forma que você não tem as duas condições fundamentais para o crescimento. Não vamos ter, provavelmente, o crescimento deste ano conjuntural, digamos, produzido aí pelo entusiasmo do novo governo. Eu acredito que não seria um exagero esperar um crescimento, digamos, de 2,5% a 3%, alguma coisa parecida, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas você não tem as condições para a continuidade do crescimento, que esse exige condições, na verdade, completamente diferentes. Exige a crença no desenvolvimento. Desenvolvimento econômico é um estado de espírito. A nação se apropria dele quando, na verdade, percebe e que vai poder continuar a ter uma melhoria de bem-estar. Quando você tem um sistema institucional que estimule a liberdade individual, estimule a criatividade dos indivíduos e estimule a redução do custo de transação. Ou seja, onde cada um pode, na verdade, encontrar o melhor resultado da sua própria atividade. E isso nós ainda não recuperamos. Professor, pensando um pouquinho nessa ideia de investimento, em 2017, por exemplo, a nossa relação de investimento sobre o PIB foi um dos menores níveis desde 1996, em função, principalmente, até sobre o declínio da construção civil, que tem um impacto muito importante dentro do investimento. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, a Lava Jato contribuiu, de certa forma, para a deterioração do investimento? Aqui eu acho que é preciso distinguir duas coisas. Primeiro, a Lava Jato é um ponto de inflexão na história do Brasil. Depois da Lava Jato, o Brasil nunca mais será o mesmo. A Lava Jato, ela revelou um incesto terrível entre uma parte do governo e uma parte do setor privado. Quer dizer, ela é produto, ou ela revela, um laxismo governamental de anos, de talvez 10 ou 15 ou 20 anos, que foi se acumulando e que ela fez uma autópsia. De forma que, ainda que no curto prazo ela possa ter causado alguma pequena perturbação no crescimento, no longo prazo ela cria condições de rigidez da economia que seguramente vão aumentar a taxa de crescimento. Então, eu acho que atribuir a Lava Jato a redução do crescimento é uma coisa completamente falha. Ou o crescimento diminuiu, porque, na verdade, você não tem recursos para o investimento público. Então, e o que aconteceu? Aconteceu que, no governo Dilma, você entrou, a partir de 2014, num processo de dissolução das finanças. Aqui, talvez, até preciso fazer um pouco de justiça. O governo Dilma, em 2011, foi bastante bom. Cresceu 3%, estava tudo sob controle, reduziu até a dívida pública. O governo começou a piorar em 2012, quando ela começou com um ativismo voluntarista muito grande e fez coisas que não podia ter feito. A primeira delas foi na política energética. Quer dizer, ela fez uma coisa bárbara na política energética, reduziu os custos da energia de 20% no curto prazo, quando todo mundo sabia que aquele negócio era um absurdo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com a sociedade? Se você observar, pega o caso da Datafolha. Depois daquela barbaridade, o prestígio da Dilma subiu 6 pontos. Não satisfeita com isso, ela pôs a mão no taxa de juros, sem dar para o tombinho as condições fiscais adequadas. E o que aconteceu? Cresceu mais 6 pontos. Quer dizer, a Dilma atingiu o ápice dos seus erros quando estava no ápice da aprovação da sociedade. Ou seja, a sociedade é tão curto prazista quanto ela. Então, eu sempre digo agora, quando o governo tem grande apoio da sociedade, desconfia porque está errando. Professor, pensando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente olhar para o governo Lula e o governo Dilma, a gente pode dizer que uma marca deles é crescimento a qualquer custo, como uma forma de tentar combater a crise? Não, aí eu acho também que é uma injustiça. Durante... O governo Lula cresceu a primeira vez depois de 30 anos, aproveitando, obviamente, a melhoria de relações de troca, mas o Lula soube aproveitar, soube distribuir. Saiu da crise de 2009 de maneira razoavelmente bem, de forma que não é aí que a coisa aconteceu. Na verdade, quando você entrou na recessão, você já tinha consumido os recursos do governo. Basta ver o seguinte, restaram 7.400 obras inacabadas. Ou seja, esse é o resultado do tal PAC-1, PAC-2, PAC-N, sem terminar um, começava outro, que era um desespero para a volta do crescimento. Completamente fora de propósito, pela quantidade de recursos disponíveis. De forma que é por isso que eu digo, é preciso compreender, não se trata de um processo, trata-se de vários processos iniciados no governo. O Brasil deixou de crescer, não foi agora. O Brasil deixou de crescer, na verdade, nunca mais voltou a crescer, de forma robusta, depois de 1985, 86. Quer dizer, o último crescimento robusto foi, na verdade, por aí. Mesmo o Plano Real, que é uma joia, o Plano Real talvez seja a concepção mais bem articulada de economistas brasileiros. Mas o que ele fez? Ele teve um grande sucesso no combate à inflação, mas foi um fracasso imenso no crescimento. Nunca mais o Brasil cresceu. Ou seja, primeiro porque, no primeiro quinquênio do Fernando Henrique, você não prestou atenção para as finanças de novo. Teve que ir aos fundos monetários correndo. E no segundo também. De forma que eu acho que é preciso levar um pouco em conta esses fatos. O Brasil não deixou de crescer agora. O Brasil deixou de crescer há muitos anos. Há quase 35 anos. Quando, pela primeira vez, no Plano Cruzado, você voltou a usar o truque de manipular o câmbio para controlar a inflação. Pensando no que o senhor está colocando, a gente então vê desde meados da década de 80, no fim o Brasil não teve uma década perdida, mas várias décadas perdidas pelo que o senhor está colocando. E a pergunta que eu faço é bastante simples. Quais são os condicionantes que nós devemos olhar no curto prazo, mas para pensar no crescimento econômico no longo prazo? E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, vamos olhar um pouquinho lá para o milagre econômico. Há algo que a gente possa usar do milagre econômico para dizer nesse sentido? Primeiro não houve milagre. milagre é efeito sem causa. Lá teve causas concretas, que foi o trabalho do povo brasileiro. Então, o mundo era diferente, as políticas podiam ser diferentes e foram diferentes. De forma que a ligação entre hoje e aquele período, que já são mais de 40 anos, é muito tênue. Você não pode usar os mesmos instrumentos. naquele momento, você tinha o espírito de desenvolvimento que tinha se instalado. O mesmo espírito que se instalou, digamos, no governo do Juscelino. Porque, eu volto a insistir, crescimento é um estado de espírito. Só cresce quem acredita que vai crescer. Então, não adianta ficar com teoria a respeito disso. Ela depende da disposição da sociedade. Hoje, você não tem essa disposição. E não tem porque o Estado praticamente perdeu seus instrumentos. Naquele tempo, a carga tributária era 24%. Ou seja, você retirava da sociedade 24% do que ela produzia. E o que se devolvia como investimento? 5% do PIB. Ou seja, naquele momento, a sociedade consumia, digamos, 19% do PIB. É 24 menos 5%. Hoje, o que acontece? A carga tributária é 34%. Por aí. E quanto você investe? 1,5%. Não chega a 2%. Não chega a 2%. Ou seja, o Estado consome 32% do PIB. Está certo? É evidente que é em auxílios sociais e outras coisas. Mas isso mostra o seguinte, que é um Estado que existe para ele mesmo. É um Estado antropófago, antropofágico que come-se a si mesmo. Ele só existe para se alimentar. E é um Estado do qual está apropriado por uma casta de funcionários públicos. É que não tem nenhuma ligação, na verdade, com a economia. Pensando um pouquinho no que o senhor está colocando, vamos sintetizar aqui. Na realidade, o Brasil tem uma carga tributária elevada, nós estamos falando de um país que hoje o investimento não repõe nem a depreciação no estoque de capital. Enfim, dentre tantas outras mazelas. A gente pode dizer que o senhor hoje está mais pessimista em relação ao Brasil? Não, eu não sou pessimista primeiro. Um sujeito com 90 anos, 90.8, como eu disse, que for pessimista é um idiota. Eu não sou pessimista. O que eu sou, na verdade, eu tendo a ser, eu tendo a ter um otimismo controlado, porque eu sei que é possível, isso vai ser superado. Vai ser superado, porque existem, não faltam diagnósticos, faltam condições políticas para pôr em funcionamento um diagnóstico. quando em 1986 eu me candidatei a deputado federal, eu publiquei um livro, Só o Político Pode Salvar o Economista. E ainda hoje eu estou cada vez mais convencido de que você precisa de instituições políticas capazes de permitir o exercício de uma política econômica conduzente, que conduz ao desenvolvimento. Ela não é um acidente, como ele disse, você tem algumas variáveis que são críticas. Por exemplo, você apontou um ponto, uma questão aí muito interessante, faz anos que nós investimos menos do que a depreciação. ou seja, faz anos que a relação capital-trabalho está caindo e com isso está reduzindo o PIB per capita. Então, como é que você pode voltar? Você vai ter que corrigir essa situação. Produzir é um problema técnico, distribuir é um problema político. Já estava lá o Stuart Mill antes do Marx em 1948 mostrando isso. Ou seja, como é que quem controla a distribuição é o poder político. Então, simplifica aí o sistema dizendo só tem o PIB só se divide em consumo e investimento. Bom, consumo volta para a sociedade como energia para se sustentar. E o investimento volta para o estoque de capital para aumentá-lo você tem que ter um investimento líquido positivo para que ele vá aumentando. Se a sociedade decide isso mostra que tem que ter um equilíbrio entre o nível de consumo e o nível de investimento. se eu aumento o nível de consumo eu reduzo o nível de investimento e vai dar errado. Se eu insisto só no investimento e portanto não no consumo o consumo não vai ter renda para adquirir os bens produzidos produzidos porque os bens produzidos não serão propriamente os de consumo seriam bens de produção ou bens de armamento e assim por diante também o crescimento murcha então é preciso que o sistema político tenha o entendimento de que tem que haver uma harmonia entre o crescimento do consumo e o crescimento do investimento. Pensando nessa ideia do investimento nós podemos dizer que então a nossa baixa taxa de investimento também está ligada a nossa baixa taxa de poupança? É pura consequência isso. Então deixa eu lhe dizer está ligada a decisão de consumir mais e aqui não é a decisão do indivíduo é a decisão da sociedade porque a distribuição é um problema político quem é que quem é que estima a decisão do excedente entre consumo e investimento? É quem tem o poder é quem tem o poder então esse defeito vem de muito tempo nós nós quebramos essa harmonia e hoje você não tem investimento e não tendo investimento não tem crescimento então aqui é uma coisa interessante eu vejo dezenas de diagnósticos sobre o crescimento sobre se o Brasil vai voltar a crescer ou pode crescer não tem nenhuma a dúvida sobre dois fatos primeiro quem impede o investimento quem impede o crescimento são três fatores ou a falta de energia nós vivemos isso em 2001 2012 ou a falta de investimento que nós estamos vivendo agora ou o déficit em contas correntes quando você não pode pagá-lo este aqui desapareceu hoje não tem muito energia eu não diria que nós estamos num paraíso mas está crescendo e se não crescer muito rápido ela não vai ser uma restrição mas investimento é a restrição fundamental não é o investimento privado ele segue praticamente o consumo quando ele está crescendo você está hoje você tem durante anos você teve uma situação em que a taxa de retorno do setor industrial é inferior a taxa de juros portanto ninguém vai investir você está hoje com uma capacidade ociosa no setor de indústria talvez de 25 30% mas não adianta porque ela não é mobilizada porque não tem demanda então você chegou numa situação em que a cobra mordeu o rabo está virando sobre si mesma eu preciso que alguém venha e corte eu acho que é a minha esperança é que o Guedes tem uma compreensão muito clara disso e eu acho que se a gente der para ele a chance de colocar em prática a sua política nós vamos ter sucesso pensando um pouquinho no que o senhor está falando da indústria vamos olhar no histórico brasileiro uma política cambial desfavorável tivemos ainda por exemplo elevação artificial no caso da energia redução artificial da tarifa de energia a pergunta que eu termino numa elevação brutal do custo de energia mas eu digo isso pensando sobre a ótica da indústria o Brasil já vive e vem perdendo o espaço passando por um processo de desindustrialização e nesse contexto eu coloco duas perguntas aqui de dois lados o Brasil de fato perdeu a sua indústria e o segundo ou será que o Brasil deve focar então na sua vantagem comparativa que é o agronegócio como é que o senhor vê essa situação vantagem comparativa não é destino é construção está certo no nosso caso eu não tenho a menor dúvida de que o setor agrícola encontrou na verdade o desenvolvimento com apoio do Estado porque o setor agrícola que está aí nasceu na onde? nasceu do crédito agrícola nasceu da Embrapa que é uma criação do Estado nasceu na verdade de investimentos do Estado em portos estradas para a exportação dela então ela não é um nascimento digamos aleatório ela é produto de uma política bom no início essa política foi acompanhada também de uma política industrial não estamos esquecendo nos anos 70 74 o Brasil tinha a indústria mais sofisticada do mundo emergente não sou eu quem diz isso quem diz isso é o Banco Mundial então o que aconteceu a morte da indústria começou no plano real quando você durante quatro anos para sustentar uma taxa de câmbio extremamente valorizada usou taxas de juros indecentes então não adianta querer explicar as coisas não adianta querendo voltar ao passado você destruiu a indústria a indústria foi obra do governo a destruição da indústria foi obra do governo a indústria não se modernizou hoje você tem um problema muito grave a indústria hoje não é mais aquilo que existia no passado a indústria hoje é uma mistura de indústria e serviço de projetos de de novas iniciativas a indústria 4.0 é uma outra coisa que não tem nada que ver com aquela indústria que nós conhecemos mesmo porque essa é uma indústria em que na verdade o consumidor praticamente escolhe o que quer comprar eu estou convencido a indústria 4.0 vai exigir uma mudança até na teoria econômica porque na teoria econômica o equilíbrio de preços se faz porque a curva de demanda é independente da curva de oferta e eu diria para você o seguinte na economia na indústria 4.0 a curva de demanda coincide com a de oferta ou seja mas você precisa de um outro regime precisa de uma outra teoria para explicar isso mas nós ficamos hoje tão atrasados e é lamentável porque se você tirou dela todas as condições isonômicas você tirou a taxa de juros real você tirou a taxa de câmbio real você inclusive estimulou o desenvolvimento dos serviços que não sofriu competição do exterior e produziu todo esse desequilíbrio que está aí esse desequilíbrio que está aí não é produto do acaso é produto de uma política econômica que está aí que está aí Legenda Adriana Zanotto